E tu achando é sacanagem Ele tem essa mania de fuder com camisinha Mas quem sabe sou eu que a porra da buceta é minha Me foge sem capa, vai, dá tapa na raba, ai De quatro, de quatro, jogando a buceta Sarrando pra frente, sarrando pra trás De quatro, de quatro, jogando a buceta Sarrando pra frente, sarrando pra trás E tu gostar é sacanagem, mas na cama é sem limite Pede pra votar sem capa depois do striptease PM é brabo mesmo, vai fazer o que tu mandar E diz como tu quer que eu vou te penetrar Ele tem essa mania de fuder com camisinha Mas quem sabe sou eu que a porra da buceta é minha Me foge sem capa, vai, dá tapa na raba, ai De quatro, de quatro, jogando a buceta Sarrando pra frente, sarrando pra trás E pode sem capa, vai, dá tapa na raba, ai De quatro, de quatro, jogando a buceta, sorrrando pra frente, sorrrando pra trás Pode ser em capa, vai, dá tapa na raba, ai De quatro, de quatro, jogando a buceta, sorrrando pra frente, sorrrando pra trás E swing é esse meu fim! E assim ficou pronto!